Aí gente, ó, aquela senhora, ela cuida de carro, vamos ver a humildade dela. Moça! Tudo bem? Moça, deixa eu falar pra você. Oi? Como que é seu nome? Heller. Heller, eu tô entregando currículo e zerou minha gasolina e eu saí, nossa, eu tô sem dinheiro hoje, meu. Nossa, não sei nem o que eu vou fazer. Acabou, zerou minha gasolina. Eu tô desde de manhã entregando currículo, ó, zerou. Nossa, não sei nem o que eu vou fazer, mano. Nossa, ela tá quente demais, né? Nossa, complicado. Difícil, né? Nossa senhora, não sei. Não sei o sentido de me ajudar. Ela vai me ajudar muito. Aí, sei lá, eu venho outro dia aqui também e trago dinheiro pra você, não sei. Nossa, tá muito quente, né, meu? Você fica até que horas aí? Oi? Desde manhã. Desde manhã até as cinco você fica, mais ou menos. É, até quatro horas. É, até a hora que fecha aí. Isso. Aí, outro dia eu trago dinheiro pra você aqui? Bom, eu não sei nem se dava, pô, entendeu? Mas eu posso te dar. Pode ser, pode ser. Porque eu também tô aqui pra pagar o gás hoje. Verdade. Mas é o gás da minha casa, não. Ah, tá. Deus abençoe. Heller, né? Heller. Heller. Isso. Heller, Deus abençoe, viu? Deus vai abençoar muito a sua vida. Você vai ver só. Agora eu tenho que levar empurrando. Onde tem um posto, será? Ó, aqui embaixo tem um posto. Nossa. Mas dá pra levar empurrando, né? Ou eu deixar aqui, sei lá, pegar uma garrafa. Pode ser também, né? Pode. Nossa, tá muito quente, meu. Fiquei imaginando você aí desde de manhã até agora, às 5 horas da tarde. Complicado, né? Você falou que tá sem o gás na sua casa? É, tá acabando o meu gás aí e já tô na copa, né? Então eu já tô trabalhando com a casa. Aí você trabalha pra comprar as coisas que vai faltando, ó. Verdade. Mas Deus abençoe. Amém, Deus abençoe você. Mas deixa eu deixar a moto lá, buscar o dominar. Mas deixa eu falar pra você, vem aqui. Deixa eu falar pra você. Deus é tão bom com você, que hoje você vai ganhar seu gás. Nossa, pai. Verdade. Deixa eu falar pra você. Eu me chamo Elias Motovlog. Eu faço teste social com as pessoas. Você acabou de cair num vídeo aqui. E eu vou te dar seu gás. É. Tá bom? Deus abençoe você. Esse dinheiro aqui é seu. Eu não preciso do dinheiro. Eu não sei. Ficou feliz? Nossa senhora. Verdade? Você vai ganhar seu... Quantos que é o gás? Sem conta. Dá caro o gás, né? Sacanagem, né? Nossa senhora. Desengrado. Pra você... Vou botar, tá? Tá bom. Deus abençoe. É nosso tudo. Pra você ganhar aí sem conta, você fica quantos de... Um dia, tira? Depende. Depende muito do pessoal. Hoje, mês de manhã, eu já passei um bocadão aqui. Verdade. Ah, nossa senhora, que agora é tanta bosta. Verdade. Aí, ó. Pra você ver, ó. Agora à tarde, a bênção que você teve. Né? Vou te dar o dinheiro do gás. E Deus abençoe você, tá? É verdade. Tem que acontecer essas coisas só em... Em vídeo? Em vídeo mesmo. Mas acontece só em vídeo. Ó. Deus abençoe você. Só em vídeo. Tá bom? Esse aí é o do seu gás, tá? Ficou feliz? Nossa, eu nem estou. Ficou emocionada? Pois fique, porque é seu coração, entendeu? Isso daí, ó. Se você vira a costa pra mim, não ia ter acontecido, entendeu? Pra você ver. Aí, ó. Você me ajudou. E agora eu tô ajudando você. Amém. Deus abençoe você. Você quer deixar algum recado, assim, pras pessoas? Pra ajudar os próximos? O que que você pode dizer? Ficou. Principalmente essas pessoas que ficam aqui. Hã. Planelinho, essas pessoas que trabalham com roupinha, não tiver muito vídeo, sabe? Certo. E muita gente... Há gente que trabalha aqui sendo muito mulher. Verdade. É sendo tratado como lixo. Ah, mas pra você ver, tem gente que trata vocês... Bem? E muitas pessoas tratam bem, mas muitas... Muitas tratam mal, né? Eu falei pra você hoje, eu falei bom dia pro New York, pedi pra olhar o cara dela. Ela me xingou aqui, disse pra mim que eu era uma desgraça, que a outra vez que ela veio aqui, o carro dela tava arriscado. Como que era eu que tava arriscado? Só eu e o meu, né? Certo. E acontece, né? Coisas que acontecem. Sim. Então eu fiquei muito chateada, a minha vontade foi de novo. Verdade. Só que nem a gente olha, né? Que nem eu falei, a gente olha muito essas coisas, né? E aí eu penso assim, né? Coloca Deus na frente que tudo dá certo. Isso é verdade? Verdade. É, Deus coloca Deus na frente. Aí pra você ver, ó. Você foi maltratada e agora... Olha. Foi bem tratada, né? Deus é maravilhoso, né? Deus é tudo na nossa vida, né? Tem um Deus olhando por nós, né? Graças a Deus, né? Deus é maravilhoso. E o respeito que a gente pede. E o respeito. O respeito, né? Não, o respeito ele é acima de tudo, né? Sim. O respeito ele é acima de tudo. Tem respeito. Verdade mesmo. Você deu pra ver que você é uma pessoa super do bem, sabia? Sim. A gente sente, sabe, quando a pessoa é do bem, sabe? A pessoa não tem maldade, entendeu? E parabéns. Continue com esse coração aí, ó. Mesmo tendo um pouco, ajuda com o que tem. Você faltando gás na sua casa, você ia tirar pra me dar. Você ia me conhecer, entendeu? E isso é muito legal, entendeu? E eu prezo muito por pessoas igual a você. Entendeu? Por mais pessoas como você no mundo. Tá bom? Fica com Deus. Fica em paz. Tá bom? Amém. Tudo de bom pra você. Eu parei aqui mesmo pra ter esse momento de conversa. Pelo menos você já fica mais em paz aí. Nossa, tô bem em paz agora. Verdade. Agora você me deu força pra ficar mais ainda. Nossa, que benção. É isso que a gente queria. Deus abençoe. Amém. Você me dá autorização, pode postar esse vídeo pra mostrar pras pessoas que tem muitas pessoas boas no mundo. Pode ser. Tem autorização. Deus abençoe você, tá bom? Amém. Qualquer informação eu venho aqui atrás de você. Tá bom. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Amém. Ótimo. Você também. Aí, gente, ó. Vamos dizer senão que tem muitas pessoas do bem no mundo ainda, gente. Entendeu? Então, gente, gostaram do vídeo. Espero que tenham gostado, tá, gente? Ó. Deixa o like nesse vídeo. Compartilha, gente. Você tá vendo no Facebook aí. Compartilha. Compartilha, mas assim, dó mesmo, tá, gente? Deixa o comentário aí de que cidade que você tá vendo. Porque eu gosto muito do vídeo de que cidade que estão assistindo. Comentem aí. E vão lá no canal do YouTube. Se inscreve no canal, se você tá vendo do YouTube aí. Vai lá no canal do YouTube. Se inscreve. Ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo nosso, tá bom, gente? Fica todo mundo com Deus, tá? Vou deixar o Pix aqui, ó. O Pix tá na tela aí pra quem quiser ajudar nós com qualquer valor, tá, gente? Coloca o Pix aí, ó. O Pix tá aqui na tela. Só você aí ajudar a gente com qualquer valor, tá bom? E o Pix tá no meu nome. E é o meu número de telefone também, tá, gente? Fica todo mundo com Deus, tá? Fica todo mundo com Deus aí. Que Deus abençoe a vida de todo mundo que gosta dos meus vídeos. Compartilha muito. E é isso aí, rapaziada. O vídeo vai ficar por aqui. E até um próximo vídeo. E até um próximo vídeo.